Seja muito bem-vindo ao canal do SRZD, me chamo Moisés Lopes, eu sou comunicador e influenciador digital e vou trazer para vocês informação da nova temporada da Fazenda 15. Aqui você tem informação, fofoca, não, fofoca não, não, fofoca não, informação em tempo real de tudo que vai acontecer. Então, vamos começar? Não tem vinheta não, Leite? Não tem vinheta. Ah, meu Deus. A Fazenda 14 deu o que falar e a gente como espectador, claro, está na esperança que a 15 entregue e entregue muito conteúdo para a gente. Afinal de contas, esse canal da SRZD, de olho na Fazenda 15, é para trazer uma informação especial para você. Gente, eu estou nesse canal junto com a SRZD para trazer informação, fofoca, em tempo maravilhoso para você que você não encontra em outro lugar. É só aqui. Aproveitando, dá uma parada de... Vem cá, de liga... Não passa não, hein? Corte, compartilha, envia, já conta para todo mundo que aqui você vai ter notícia especial da Fazenda 15. Aqui a gente vai poder olhar de verdade, cara a cara, personalidades, influenciadores. Gente, pensa. Nesse primeiro semestre, a fofoca bombou. Cada coisa que vazou na internet. Jesus! E a gente está aqui. Será que fulano vai estar? Será que ciclano vai estar? Aqui nesse canal você vai encontrar tudo, todas as informações e muito mais. Pode contar comigo, meu amor, porque fofoca era comigo mesmo. Não, fofoca não. Dei fofoca. Então, vamos lá? Essa semana que passou, teve uma live da Fazenda. Foi aquecimento do feno. É claro que Kareli, que é um dos responsáveis, o manda-chuva, eu posso dizer que é o cara também, estava presente nessa live e trouxe informações para a gente muito importantes. Essa live foi dividida em duas partes. Eu posso chamar de episódio 1, episódio 2, ou se você quiser partir um partidor. Eu prometo, tá? Mas aqui eu vou falar episódio com o canal aqui. A gente está mais, vamos dizer assim, à vontade para conversar. Ele trouxe alguns spoilers e uma delas é para a gente anotar que a Fazenda tem uma pré-estreia. Vai ser dia 18 de setembro. Eles seguraram o horário para prender a gente, entregando informação, conteúdo para segurar. E a gente está aqui já estudando qual vai ser esse horário, provavelmente depois da última novela. Enfim, mas a gente vai trazer essa informação quentinha para você aqui nesse canal. Então, anota as informações aí, para depois a gente trocar um pouco mais essa ideia de que horas vai começar. Aqui você vai saber, eu vou contar para você. Kareli também, junto com sua equipe, disse que as pessoas vão se surpreender. Ele pretende, na abertura, trazer histórias da abertura passada. Sabe aquela ideia de chegar de charrete? De chegar de helicóptero? De carro? Uhum. Ele vai dar uma inovada, mas também soltou que nessa inovada, ele pretende chamar pessoas de outros realities. É claro que isso não é novidade para ninguém. Você que acompanha já sabe que outros participantes de outros realities já fizeram parte da Fazenda. Só que ele soltou, na conversa dessa live, que talvez ex-participantes de A Fazenda possam voltar. Deixou aí? Deixou aí? Será? A gente vai ficar de olho para trazer essa informação para você. E é claro, no primeiro semestre foi aquela confusão de muita gente falando A, B, C, ciclano que separou, Beltrano que pegou fulano. Assim, tá. As especulações dos repórteres é entregar nomes e a gente está aqui para isso. Eu soube, por boca miúda, na live, fora da live, porque eu estou pesquisando na internet, adoro, que talvez um dos nomes seja esse de Jojo. Será? Cara, ele não confirmou. Mas entre esses nomes, se acredita que até o nome da Marlene foi citado? É isso mesmo! Pode ligar para o SUS! Liga para o SUS! Liga para o SUS! Marlene vai estar no programa. Gente, será que Marlene vai estar no programa? Ai, esse programa promete. E é por isso que a gente está na expectativa, gente. Você acredita que essa especulação já está, ó... Além disso, você acredita que Luana Piovani saiu de Lisboa do trabalho dela para ir para a fazenda? Vai ser tudo. Eu adoro Luana. Luana, beijo para você, criança. Imagina o Luana Piovani, gente. Disseram também outros nomes que também é só especulação. E a gente está pesquisando para ver se é verdade para entregar para vocês. Claro, ficam ligadinhos aqui, não saiam, que a gente vai trazer o melhor da informação para você. Carelli também soltou aqui. Carelli está, ó... Só não quis entregar nome. Claro, ele é bobo. Mas ele falou também de uma suposta mudança na casa. Deixa eu ver. Acho que eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Que ele disse que fizeram obra. Não fizeram nada. Recorta, está trabalhando para caramba. Filme, séries, uma coisa toda. Mas ele soltou aqui. Vou até colocar aqui. Bota aqui. Produção! Bota aqui. Aqui. Está vendo? Aqui, ó... Botou aqui só essa parte aqui. Só para a gente ficar sabendo que fizeram obra. Mas vocês lembram que agora acabou de vir um... Acabou de ter um negócio. Como é que é o nome? Acabou de ter um evento aqui. Um reality, um outro reality. A grande conquista. Bombou também que eu fiquei preso nele. Adoro. Falar nisso. Carelli, pode me chamar. Não. É... É... Fizeram a grande conquista. E logo em seguida, já veio o povo trabalhando. E eu tenho certeza que o pessoal da produção deve ter trabalhado muito. Não tenho dúvida. E ele soltou essa foto simplesmente para poder mostrar para a gente que está trabalhando. Não há diferença. Botou aqui um matinho extra. Né? Botou uma ornamentação. Que ele deve ter ido lá. Pediu a produção para poder comprar ali. Ali mesmo, né? Perto do campo. Pegando mato. Jogando. Está bonito. Não está bonito? Aqui, ó. Bota aqui de novo. Está bonito. Olha aí. Está bonito? Gente, é isso aqui. Ele soltou para mostrar para a gente que a parte de fora já está sendo trabalhada. Então, você pode ter certeza que a estrutura vai ser a mesma. Mas é com uma coisa bem diferente ali na ornamentação. Que o pessoal trabalha para isso. Ele também soltou no bate-papo com o Galisteu e todo mundo que estava lá. Que... Nessa edição, a gente pode esperar que vai entregar. Porque, antigamente, o pessoal ficava há poucos dias fechado num hotel, ali cercado, sem telefone e tudo. E entrava para o reato. Agora, depois da pandemia, o pessoal teve que ficar uns 15 dias. Então, imagina o pessoal fechado no hotel, só comendo, bebendo, podendo ler um livro. Sem internet, sem ligar, sem... Nada, sem informação nenhuma. Mas o povo já chegava na casa que era. Mas ele disse que essa não vai ficar tanto tempo ali fechado. O pessoal vai ter um tempo a mais. Uma alimentação regrada, bacana, que sempre tem. Mas agora eles vão ter vários acompanhamentos. Estou sabendo também que vão permitir livro, música, só. E internet dessa vez. O pessoal vai entrar sem informação nenhuma. Sempre assim. Mas, às vezes, foge do controle agora. É uma informação. É alguém que grita do lado de fora. Ei! Fulano está aí! Solta fora! Você fala até nisso, gente! Não solta fogo com a dor, bichinho, hein? Cara, ele falou que não vai deixar tanta gente, tanto tempo, presa. Então, assim, uns três dias só, soltou pra gente. Então, aquilo que o povo estava esperando de ir pra porta de hotel, de ficar pegando ônibus, carro, avião, pra poder ver o povo, e ficar querendo conversar e trazer informação. Não pode! Não atrapalha o coleguinha que vai entrar no programa! Que a gente precisa dessa informação! Mas você não precisa ir lá, arrumar barrado! Como já teve a edição que a gente... Ih, não quero nem comentar que eu não quero processo! Essas informações o cara, ele trouxe pra gente. Só que tá todo mundo na especulação. Porque dia 18 é pré-estreia, e no dia 19 o programa começa com força total. Aí, meu amor, a gente vai conhecer na pré-estreia o nome de todo mundo, e aí começou. Aí é o momento da gente pesquisar. Então, pensa, o que é que a gente vai fazer? É sério, tá, velho, pô? Que é isso que a gente... Aqui o povo, aqui, que é a informação! Então, se o fulano vai entrar, se o beltrano vai entrar, a gente ainda não sabe. Porém, entretanto, todavia, depois dessa informação, eu prometo pra vocês que eu vou trazer fresquinho aqui cada personagem que vai estar participando dessa edição. Então, eu quero que vocês fiquem ligadinho, que toda semana a gente vai trazer um pouquinho de vocês, pra vocês aqui, essa informação da Fazenda 15. Aqui, SRZD, de olho na Fazenda 15. Beijo pra vocês, curta, compartilha, divulga e anuncia que eu, Moisés Lopes, comunicado e influenciador digital, tô aqui pra trazer informação pra você da Fazenda 15. Beijo pra vocês, e ó, fica de olho que a gente tá aqui por vocês. Tchau!